E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre algumas notícias bem legais que rolaram no setor automotivo durante esta semana e pessoal, uma das principais delas que rolou ontem é sobre a nova geração da picape Oroc da Renault, que já teve até aí vários detalhes revelados e eu vou contar tudo para vocês. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e não se esquece de ativar as notificações para você sempre ficar por dentro dos dois vídeos que nós temos todos os dias aqui no canal. Nova geração da Renault Oroc Ontem, no dia 7 de outubro, o ministro de produção da Argentina, país vizinho e que tem acordos fiscais com o Brasil, durante uma coletiva de imprensa, revelou algumas informações sobre o futuro da Renault Oroc, picape submédia que inaugurou o segmento no Brasil antes mesmo da Toro, lá em 2015. Ele revelou que a Renault investirá 300 milhões de euros no país para a produção da nova geração da picape que se encontra em desenvolvimento e será fabricada na linha de montagem de Santa Isabel e até 2025, a fábrica pretende trabalhar em três turnos para a produção não só da Oroc, mas também de um novo SUV médio. Vale ressaltar que é de lá que a picape média Alaskan, a irmã gêmea da Nissan Frontier, é fabricada. A nova Oroc utilizará a nova plataforma de SUVs da Renault, que também dará vida ao novo Duster e ao SUV de médio porte Bigster, que já teve o seu conceito revelado no ano passado e chamou a atenção positivamente. Provavelmente, o modelo manterá o atual e moderno conjunto mecânico TCE, que é composto pelo 1.3 Turbo Flex com injeção direta de combustível e rende 170 cavalos e ótimos 27,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática tipo CVT com oito marchas simuladas. A nova Oroc deverá começar a surgir somente em 2024 e ser oficialmente lançada no final do mesmo ano. Fiat Fastback já é um sucesso Com certeza, um dos carros mais esperados para ser lançado aqui no Brasil era o Fastback. SUV Coupé de porte compacto que compete diretamente com o Volkswagen Nivus, porém, com um custo-benefício melhor e que chegou com os dois pés na porta no mercado brasileiro. O Fastback é muito bonito com todo o conjunto ótico dianteiro e traseiro Full LED, rodas de 18 polegadas e um belo caimento de Coupé no teto. No interior, o acabamento abusa do plástico duro, mas ele compensa com um enorme porta-malas e completíssima lista de equipamentos. Em motorização, o melhor dos Fastback traz o 1.3 TurboFlex com injeção direta de combustível do Compass. São bons 185 cv e 27,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de seis marchas. A Fiat se vangloriou na última semana comemorando as mais de 5.400 unidades vendidas do Fastback em seus primeiros dias de lançamento e já dá para dizer que o SUV Coupé é um sucesso e tanto. Hoje no Brasil, o Fastback tem preços bem interessantes, partindo dos R$ 129.990 para a versão de acesso ao Dacia. A intermediária é a Impetus, que custa R$ 139.990, ambas com motorização 1.0 Turbo de 130 cv. Já o Limited Powered by Abarth é o topo de gama e o único a vir com o motor 1.3 Turbo. Este atinge os R$ 149.990 e dá para dizer que é o melhor custo-benefício da linha. Hyundai Creta e Onix são os mais vendidos no varejo em setembro. O varejo é importantíssimo para o mercado automotivo e ele chega a quase representar 50% do todo, registrando no mês passado 47,7% de todos os carros emplacados no Brasil. E com vários incentivos, a venda direta pode ser a melhor opção para muitas pessoas e empresas hoje. A Strada lidera em disparados comerciais leves e isso continuará por um bom tempo. Porém, a grande surpresa é que no mês passado, além de ser quase completamente dominado por SUVs, o Top 10 foi liderado simplesmente pelo Hyundai Creta. Um carro que muitos criticaram, mas que parece que na hora da venda ele é o escolhido de todos. O segundo lugar acabou sendo tomado pelo Chevrolet Onix, hatch compacto que sofreu bastante durante os dois últimos anos por conta da falta de semicondutores. E hoje, parece estar voltando a se reestabelecer no mercado. Após tanto tempo e vendas perdidas para o Hyundai HB20, que assumiu a liderança no ranking geral, desde que o Onix começou a enfrentar suas turbulências. E vale ressaltar que mesmo o Onix sendo muito bem vendido na venda direta, o HB20 continua sendo o mais emplacado no geral. BYD Song Plus faz sucesso no Brasil Que os chineses vão dominar o mundo, isso é fato. Mas o setor automotivo para carros chineses, até a chegada da Cherry, que foi representada pela Caoa, era bem morna. Depois que os produtos de melhor qualidade vieram, as vendas alavancaram e outras montadoras cresceram os olhos, como é o caso da BYD, que em menos de um ano já lançou quatro veículos aqui no país. O mais novo lançamento é o Song Plus, um dos carros mais vendidos do planeta, que concorre diretamente com modelos como o Tiggo 8 híbrido, Toyota RAV4 híbrido e o novo Kia Sportage. No interior, ele é muito bem acabado. O espaço interno é gigantesco para cinco adultos e a lista de equipamentos conta com tudo que se possa imaginar e mais um pouco. Debaixo do capô, o híbrido traz o conjunto 1.5 aspirado, mais um motor elétrico dianteiro, que somando tudo, atinge 180 cavalos e 32,2 kgfm de torque. Sempre associados a uma transmissão automática tipo CVT. O Song já esgotou em menos de 15 dias o seu lote inicial de 250 unidades, e a marca já disponibilizou mais 250 unidades do carro, que eu acredito que também não irão durar por muito tempo. Hoje, o SUV médio Song Plus híbrido é vendido aqui no Brasil por R$ 269.990 em versão única, e vale ressaltar que seu rival direto é o Cherry Tiggo 8, e o SUV da Cherry chega custando R$ 279.990, R$ 10.000 a mais, porém, ele oferece muito mais potência. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas notícias? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí